E daí pessoal, beleza? Hoje o voo vai ser com o DJI Mini 3 Pro, nós vamos testar essas hélices de fibra de carbono aí, umas hélices muito bacanas aí, vamos ver o desempenho desse drone com essas hélices, vamos fazer um voo negativo, em altitude negativa, uma altitude bem grande. O que seria um voo em altitude negativa? É quando a gente decola de um lugar alto e vai voar abaixo do nível do ponto de decolagem, então nós vamos descer aí pelo menos uns 300 metros em altitude negativa aí, para ver como esse drone vai se comportar. Beleza pessoal? Vamos fazer esse vídeo aí na Serra do Mar, sentido Curitiba-Paranaguá, e para isso juntamos a galera de doido aí que vocês estão vendo aí, que vão me auxiliar nesse voo aí, e ajudar a resgatar o drone se der alguma cagada. Beleza pessoal? Então, bora lá! Pessoal, vamos fazer um voo... Opa! Bati no rapaz aqui. Vamos fazer um voozinho aqui agora no sentido Morretes, aqui na Serra do Mar. Vamos tentar descer lá no... num rio bem bacana ali, que a gente está enxergando daqui. Vamos tentar descer esse bicho lá nesse rio. É um voozinho aqui na Serra do Mar. Vamos começar a baixar um pouco o drone aqui. Tem uns urubus ali no meio do caminho, pessoal, mas faz parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 300 metros negativos Olha a pontezinha ali 300 metros negativos Como diz o Ricardo Conta tudo pro canal Olha ele vai se afastando um pouco Daquele morro Vai melhorando Agora já amarelou o sinal de novo Baixou bastante né 3 quilômetros vai dar Mas você já passou daquele rio Já, já passou Tô seguindo o rio aqui É que não deu pra eu baixar ali Por causa daquele morrinho Se eu baixar pra fazer uma imagem perto Ele perde o sinal Por causa daquele morrinho ali Você tá chegando naquela curva Não Repassou Será que você tá pra frente? Ixi Achei que era aquela Só que vai encobrir Ele tá indo nesse sentido Tipo pra direita agora Sabe Ele vai se encobrir de novo ali Olha que legal E o RTH até outra quanto? Não sei Não sei Não, mas ele sobe Ele sobe os 300 metros negativos Tem que subir 30 Tá enxergando hein meu amigo? Uhum Olha aí ó Vou suave Agora eu vou começar a subir um pouco Chegou a 300 metros negativo Vou tentar subir um pouco Pra melhorar o sinal E daí já começa a voltar Tá dando 3 km e meio Olha que visual bacana Olha o dedinho chega tremendo Nessas horas Chega a empurrar com raiva Eu também né cara Rancar o stick fora O cara tá tenso Não passa uma agulha Aqui no Calista Aqui velho Onde você tá? Na América de baixo? Eu acho que é Então Quer que eu vá lá Resgatar o bicho? Não Se você for reto Você tá na América de baixo Eu quero chegar Eu quero chegar Na 4 km e eu vou voltar Ah Entendi Onde você tá Você tá pegando a rua 15 então né? É É Boa pergunta Não sei Eu acho que é Tá 1 metro negativo Tá no nosso nível É agora tá Não 127 metros negativos Ah 127? Aham Vai 300 negativos Como assim Caliço? Onde é que você vai enviar esse drone? Não Tava 300 negativo Tava 300 lá embaixo Caraca Eu não posso Tava lá no rio Desceu 4 metros 300? 300 metros Eu fui a 4 km Não acredito Agora é só voltar de boa Seguindo o rio aqui Se você for na reta aqui Você enxergou então A América de baixo? Eu passei por cima Eu fui na estrada Com essa rua Eu acho que é É isso aí É lá mesmo que nós vamos de carro Estamos juntos Na verdade você foi no negócio Nós estamos naquela curva lá em cima Olha o visual bacana Olha o visual bacana do rio lá embaixo Uma brincadeirinha dessa aí De subir aqui até lá em cima Só não coloca a mão na frente da antena não Luiz Ah desculpa cara Ainda mais uma subidinha agora Pra melhorar um pouco o sinal Olha essa estrada aí Que eu te falei Ainda está 100 metros negativo ainda Daqui a pouco ele acha um carro caralho Fica aprendendo A emoção aí Legal Pô esqueci até de colocar o negócio aqui Caralho É isso Aí Ali ó Viaduto dos padres Só que viaduto dos padres Está atrás do morro Se a gente chegar no viaduto dos padres Lá ele vai entrar em RTH É perigoso Mas no caruru lá Eu acredito que dê Deixa eu dar uma olhada Como é que está o RTH dele aqui Agora começou Eu nem lembro 40 metros RTH dele Porque cara Se eu tirar Que não tem uns porvinho aí Olha Tem uma coisa aqui Ah então Eu prefiro passar calor Do que coceira Olha Ali em cima Viaduto caruru Lá em cima Está filmando o mato aí Vai ficar meio arriscado Pessoal Vai ficar meio arriscado Fazer esse Deixa eu sair aqui Que perdeu o sinal Pessoal Se eu saio Eu vou passar pra cá E você pega o sinal de novo Cancelar aqui O RTH Que eu recuperei o sinal Ele entrou por trás Do morro ali Galera Aí quando entra Por trás do morro É complicado Eu vou começar a descer aqui Deixa eu só derivar ele um pouco Aqui pra ele melhorar o sinal Começar a baixar um pouco já Pra gente pousar o bicho aqui Pessoal Foi bacana o vídeo Vocês viram aí O desempenho do Mini 3 Pro É 300 metros negativos Uma altitude bem Bem grande E a gente está Tentando fazer um voo bacana aqui E vamos trazer o drone Pra pouso já Chegamos a 300 metros negativos Hein galera Então se vocês curtiram aí Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Diga o que estão achando aí Desse dronezinho aí Com as imagens em 2.7K 60fps Gravei em 2.7K Pra ficar mais leve Pra editar Mas já fica uma imagem Muito bacana Como vocês podem acompanhar aí E é isso aí galera Se quiser virar membro do canal Também Apoiar o canal A gente poder Gravar esse tipo de conteúdo aí É muito bacana É só Vocês clicarem no botão Aí embaixo Seja membro E se tornar membro do canal O mini 3zinho O mini 3zinho pro aqui Top das galáxias Hein pessoal Tem um pouquinho de vento Tá bem tranquilo pra voar Quase nada de vento Na verdade O ventinho bem fraquinho O que a gente conseguiu fazer esse voo bacana Em negativo E já estamos descendo aqui Galera Descer aqui em cima da caçamba Da caminhonete Estabilizar ele aqui Descer ele um pouquinho mais baixo Aí ele já deu certinho ali Beleza galera Estamos todo mundo junto hoje aqui Filmar a cara dos malucos ali O Eris O Célio O Didio Eu tô aqui O Ricardo aqui do meu lado Pra variar Não tá faltando mais ninguém Todo mundo aqui Tem o Célio e o Luiz Lá no porta-malas do carro Vamos lá Vamos fazer uma imagem do Valeu Aí tá o O Luiz e o César Lá ó E vamos voltar Voltar pra ousar o bicho aqui pessoal Tá bem sábio né cara Isso é Valeu pessoal Até a próxima então